o jbps e essa daqui é um pouquinho diferente essa é a 15 a ela não tem aqui os leds como a gente viu nos vídeos anteriores né relacionado a manutenção de fonte chaveada essa eu achei bem bonito o gabinete olha o desenho dele aqui é um lugar para pôr um cooler a ventilação dela o corte do gabinete achei bem bacana essa daqui veio para manutenção eu já fiz uma pré desmontagem ver se dá para ver a marca aqui a marca do chamuscado tá aí os transistores andaram foi danificado os dois transistores provavelmente a gente vai verificar esses resistores aqui também tá os transistores drivers esses dois aqui também sempre danifica quando fecha um curto aqui na nos transistores chaveadores do primário o restante a gente vai dar uma olhada pente fino né o tl-494 diodos né transistores aqui os dois diodos retificadores de saída vou fazer um teste também aqui tá utilizando se você pegar no vídeo 3009 mas ó dá uma olhada aqui no estrago sai o fogo para cima para baixo fechei hein essa plaquinha um pouquinho menor porque ela não contém a o flutuador o ventilador esse é o modelo 15A não é o 15AF então ela não tem a parte de carga da bateria vocês vão notar aqui ó conexão aqui é só rádio e o ventilador mais nada aqui um pouquinho menor do que o do outro modelo que a gente está habituado mas o funcionamento em si o sistema de chaveamento né a tensão de alimentação ela entra aqui passa por esses varistores, capacitores, o NTC passa aqui no fusível capacitor, indutor de entrada mais capacitor, indutor aqui ponte retificadora os capacitores dobradores e aí vai para os transistores os transitores vão pulsar chave aqui no primário desse trafo então o funcionamento em si é praticamente igual da do outro modelo tá e tá aí a gente vai fazer uma manutenção fazer essa fonte retornar a atividade tá ok aproveita a oportunidade para você que não é inscrito se inscreva clique aí no botão inscrever-se acompanhe sempre aí projetos manutenções equipamentos eletrônicos é bem legal e é bem interessante ter você como inscrito em nosso canal também a gente fica muito contente pessoal aí se inscrevendo compartilhando vale a pena então vamos lá vamos dar andamento eu vou tirar esses transistores fazer uma limpeza na placa testar mais algum outro componente aqui ver se não tem mais nada a gente vai trocar eles reinstalar e fazer o primeiro teste tá aí a área limpa fiz toda a limpeza aqui já instalei os dois 3009 novos limpei também o dissipador eu tirei os drivers aqui pessoal para testar já fiz a solda depois eu vou tirar esse fluxo né aqui também tem marca de solda porque eu tirei os dois transistores drivers para testar mas tá ok agora eu vou trocar esse resistor e esse deixa eu pegar aqui a pontinha esse daqui ó e esse daqui vou trocar eles tá ok eles estão abertos resistores aí de proteção nas bases né trocar por resistor de valor baixo e a gente vai fazer o primeiro teste o restante aqui tá ok testei o circuito integrado transistores aqui tá tudo ok diodos também não tem nenhum curto nenhum aberto ponte retificadora tá boa a gente vai trocar esses resistores para ver se ela vai voltar a ligar então tá aí os resistores já foram trocados tá a jóia diodo aqui tá bom circuito integrado ok demais componentes aqui diodos, transistores, tudo jóia testei testei a ponte retificadora também tá ok vamos fazer o primeiro teste aqui ligando a lâmpada série tá pessoal essa tomada aqui tá ligada a lâmpada série fazer uma demonstração porque da lâmpada série se houver algum curto ela acende aqui tá vocês vão notar aqui ó então se tiver algum curto não vai dar explosão não vai queimar fusível tá a lâmpada acende no brilho máximo vocês vão notar aí tá certo a gente vai fazer agora a conexão aqui aí eu vou fazer com um alicate aqui pessoal eu vou encostar o LED acendeu o LED acendeu vamos ver se ele vai ter tensão vou conectar ali o multímetro na saída pra gente ver se ela tá gerando os 12 volts corretamente 13.8 né então vamos lá aí a fonte multímetro conectado conectar aqui a gente vai ver lá um minutinho aí o multímetro já conectado vou encostar aqui fechar os contatos da chave liga e desliga ver se o multímetro vai marcar os 13.8 certinho tá aí funcionou aí a fonte montada dissipador já com pasta térmica os diúdos aqui com isolador pasta térmica tudo certinho essa placa aqui é compartilhada também com a 32AF no caso dessa a 32A né onde ela não tem o flutuador ela não tem a carga de bateria ela é só fonte mesmo aí a fonte de 32A tem mais alguns componentes aqui que controla a ventilação e os transistores aqui e os transistores aqui são maiores e os chaveadores aqui transformador também de 32A restante praticamente a mesma fonte aí então tá aí vamos ligar para fazer um teste aqui aqui eu estou com as pontas de prova e a carga ligada aqui na saída da fonte 13,8 13,8 13,8 primeiro estágio vamos para o segundo estágio agora aqui no segundo estágio ela tem um consumo de 11 amperes 13,7 tá se eu deixar aqui 13,8 primeiro estágio segundo estágio 13,7 uma queda de tensão uma queda de tensão de apenas 0,1 volts tá aí mais uma pontinha revisada aí como havia comentado aí eu achei interessante o gabinete hein achei bem invocado esse gabinete viu achei muito bonito acredito que isso é uma série nova aí dessa fonte os cortes bem mais bonita que é o suporte para você fixar o rádio né e você parafusa o suporte do rádio para ficar em cima da fonte do lado aqui já tem os furos para você prender o suporte do microfone e do rádio também tá aí pessoal deixa um forte abraço a todos espero todos aí no próximo vídeo valeu até mais Deus abençoe a todos tchau tchau